A gente está aqui na Bodega Estilpatinhas, isso mesmo, aqui em General Carneiro, as pessoas encontram um local, um espaço muito bacana para comprar aquela bebidinha gelada, aquela bebida trincando de gelada. Eu vou conversar com o Luiz, ele que é corintiano aqui, vai contar para a gente um pouco mais sobre o espaço, o que a Bodega Estilpatinhas tem de especial para oferecer para os clientes. Olá, boa tarde a todos de General Carneiro, canal 4. Aqui na Bodega a gente sempre tenta trazer o cliente o mais próximo possível da gente, uma grande amizade, né? Trazendo bastante cerveja gelada, variedade de cerveja, destilados, vinhos, o que o cliente precisar. A gente também atende com o chope, nós temos 30 litros e 50 litros para festas, aniversários, final do ano aí, a galerinha que é passar o ano novo, Natal com a família, nós também atendemos com o chope. É com chopeira tudo instalado, a gente faz a instalação em casa, sem precisar o cliente sair de casa e é tudo top. A marca do nosso chope é o Dala e a gente sempre está tentando aí mostrar ele, né, para a galera, que tem gente que não conhece, ainda não experimentou, mas a gente dá a garantia que é um ótimo chope. Na cidade sai bastante e agora para reservas de final do ano, a galerinha que já quer reservar aí para Natal, algum feriado aí também para o dia 31 de dezembro, né, para a virada do ano, já vem fazendo essa reserva antecipadamente, né? Porque geralmente agora no final do ano acaba faltando chopeira, porque é muito pedido, é muita demanda e a gente não consegue atender todo mundo às vezes, então venha fazer o seu pedido antecipadamente aí, que a gente vai estar fazendo sua reserva de chope para o final de ano. Com um precinho especial também, né? Ah, claro, exatamente. Isso aí, bacana, interessante essa questão do atendimento diferencial, porque a gente está aqui há pouco mais de meia hora e já percebeu que o pessoal para ali na frente, né, o carona desce rapidinho, compra a bebida rapidinho, um atendimento muito eficiente, o pessoal leva para casa um produto muito gelado, né? Isso, exatamente, eles sempre tentam se adaptar aos diferenciais do cliente, a necessidade deles, se precisar a gente leva no carro, está com muita pressa, sempre utilizando a máscara, álcool em gel e mantendo aí o distanciamento, né? Quanto para a gente em relação ao horário de atendimento? O horário de atendimento nosso é de terça a sexta, da 1h30 às 10h da noite, daí nos sábados são das 10h da manhã, às 10h da noite, domingos e feriados a gente atende a partir das 10h da manhã ao meio de e-mail e voltamos às 3h da tarde até às 8h da noite. O pessoal que está em casa aí, ó, está dado o recado, né? Quer comprar aquela bebidinha gelada, corre aqui para a bodega assistir o Patinhas, agora ele vai contar para a gente o endereço bem certinho. Nosso endereço aqui é a rua Paulo Linqueves, número 28, bem aqui no centro de General Carneiro, não tem erro, é bem localizado e a gente sempre estará esperando vocês. Isso aí, pessoal, também é importante frisar, né? Não só os moradores aqui de General Carneiro, mas o pessoal que está passando na rodovia também. Não é fácil o acesso, bodegas Tio Patinhas, dado o recado para você, está aparecendo o telefone aqui para maiores informações e também o endereço, então venha prestigiar. Música